É a casa da Rebeca da Disney. Aham, Rebeca no espaço. Olá, crianças, bem-vindos à minha casa. Hoje em dia a gente vai pro espaço. Antes disso, vamos pegar os Mickey objetos. Olhe, é o Bloodles. Oi, Bloodles. Ha-ha-ha, poxa vida. Bloodles vai trazer os Mickey objetos quando precisar. Legal, agora vamos lá pro foguete na casa. Agora precisamos pular a garganta. Que tal o Bloodles objeto? Tem um monte de Bloodles objetos. Vamos todos dizer... Oh, Bloodles! Oh, Bloodles! Temos uma escada, uma fita e um Mickey objeto misterioso. Acho que essas coisas não vão ajudar. Vamos todos dizer... Mickey objeto misterioso! Uma mola! Oi, Mickey, tudo bem? Oi, Mickey, claro que eu tô. Amiga, é urgente, vem cá. Ah, socorro! Calma aí, a gente vai ajudar. Amiga, qual o nome dele? Bloodles. Calma aí, Gole, a gente vai chamar o Bloodles. Vamos todos dizer o Bloodles! Temos uma fita e uma escada. A escada! Certo! Está na mão. É só ação! Segura assim, Mickey, o Bloodles! Ai, Gole, eu tô bem gostei de você, que tá carinho. Eu preciso fazer um tesouro. Que tal o Bloodles objeto? Vamos todos dizer... Oh, Bloodles! A fita pode ajudar? Claro! Usamos todos os Mickey objetos. Digam superação! Já fiz! Agora vamos voltar pra terra. Hoje foi um dia sensacional! Agora eu vou dar tchau e... Tchau! Tchau! Tchau!